Música Comemoração pelos 80 anos do madalenense Antônio José Negreiros Hoje é domingo 30 de setembro 2018 A data para valer será amanhã, segunda-feira, 1º de outubro Antônio José Negreiros, querido madalenense, músico tradicional da nossa sociedade musical terp madalenense Cuja gremiação hoje esteve representada por diversos membros da nossa centenária Euterpe Fazendo uma alvorada nesta manhã aqui na casa de Tio Dé, que tinha marido Amparo Na estrada do Biso, cidade de Santa Maria Madalena, região serrana do Rio de Janeiro Música É com muita alegria que registramos este momento Porque é uma data muito especial, não somente para a família Negreiros Bem como para a família Lopes E Tio Dé é sem dúvida alguma um tio que é unanimidade Querido por todos São muitos os sobrinhos agregados que Tio Dé e Tio Amparo tem em Santa Maria Madalena Além dos sobrinhos, é claro, naturais, né Então registramos aí Neste dia 30 de setembro de 2018 Esta comemoração pelos 80 anos de vida Do nosso amado tio Antônio José Negreiros Pai de Marta, Marcílio, Marciano e Cristiano Já tem netos Filhos do saudoso casal Vivi Negreiros e Dona Adelaide Lanes Negreiros O tio Dé foi músico, Deltero Madalenense Praticamente por 70 anos Pois ele já com seus 10, 12 anos de idade Já iniciou a sua atividade de aprendiz de músico Daí para cá Até recentemente Tio Dé engrossou fileiras nesta entidade cultural Que é uma das mais importantes Santa Maria Madalena Que é a sociedade musical Euterpe Madalenense Ao nosso querido tio Parabéns Que Deus o abençoe sempre E é com muita alegria que participamos neste momento Muito importante para todos nós Santa Maria Madalena Com imagem de Nestor Lopes E a música gente, estão notando né Não poderia ser outra Tio Dera saxofonista E aqui temos um Dando um grande show Nesta comemoração Pelo seu aniversário de 80 anos de vida Música 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 Amém.